É, meus amigos, parece que a situação da Hatsumi com o Deku se repetiu novamente. Se não me falhe a memória, algo parecido com isso aconteceu lá pela segunda temporada. E por incrível que pareça, foi justamente envolvendo esses dois. O negócio foi tão real que até o próprio Iida falou que tinha tido um déjà vu. Ainda não, não me desculpe. O que a gente não conseguiu? Não conseguiu? Não conseguiu? Não conseguiu? E aí